Esse dia maravilhoso, essa terça-feira maravilhosa, colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo, nós que estamos preparando a festa de Pentecoste. Você já pode se inscrever, já pode adquirir a sua camiseta, porque eu preciso da tua ajuda para fazer Pentecoste 2023. Amado, fazer Pentecoste não é fácil, mas no poder de Deus nós vamos conseguir no nome de Jesus Cristo. Amado, abraçando você que está trabalhando, você que está em casa, você que está aqui no Centro de Evangelização, que o Senhor esteja contigo. Abraçando todas as emissoras que transmitem o nosso programa, muito obrigado, que Deus abençoe você das grandes cidades, ou das pequenas, das grandes fazendas, onde você estiver, que o Senhor te abençoe nesse dia. E agora vamos louvar o Senhor, vamos bem dizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer por essa terça-feira. Obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque eu estou aqui para te louvar, e o salmista diz que somente os vivos poderão te louvar. E nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para te engrandecer, para te bem dizer, para te glorificar, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor da nossa história, redentor da nossa vida. Eu quero te louvar porque sei que você está vivo, eu sei que você está presente, eu sei que nessa terça-feira você nos abençoa. E assim vai agradecendo o Senhor, você que está nos hospitais, agradeça o Senhor, você vai sair daí no nome de Jesus Cristo, então já cante a sua vitória, porque com toda certeza Deus vai te libertar, Deus vai te tocar, Deus vai te curar. Vai agradecendo a Deus pela vida, vai agradecendo o Senhor que te dá força e coragem e determinação, esperança e confiança, e diga para o Senhor, eu quero te louvar porque eu sei que eu posso, eu posso vencer mais uma vez porque o Senhor está comigo, eu serei curado mais uma vez porque o Senhor me cura, eu serei liberto mais uma vez porque o Senhor vai me libertar, eu vencerei no nome de Jesus Cristo porque eu sei que Ele está aqui. Que a graça poderosa do Espírito Santo de Deus te conduza nessa terça-feira. Diga comigo, Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja, exaltado seja, bendito seja pela vossa presença, pela vossa misericórdia, pela vossa graça e pela vossa fitalidade, que no teu santo nome, eu sei que tudo é possível e por isso eu te louvo, por isso eu te glorifico e por isso eu te bendigo. Meu Salvador, meu Redentor, louvado seja, exaltado seja por essa pessoa que ora comigo agora, louvado seja pela vossa fitalidade na vida desse teu filho e dessa tua filha, pela vossa bondade, agindo na vida dele, realizando, Senhor, aquilo que o Senhor deseja na vida dele, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. É o nosso desejo que a sua vontade seja realizada na nossa vida, e por isso nós te louvamos, e por isso nós te agradecemos, por isso nós te rendemos graça por tudo que o Senhor está fazendo. Meu Senhor e meu Deus, tu és a salvação, tu és a nossa solução, e tu és a nossa redenção. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos tocando, nos curando, nos renovando e nos salvando. Meu Salvador e meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te bem dizer, eu quero te engrandecer porque tu és o Senhor da nossa vida. Redentor da nossa vida que nos cura, que nos liberta, que nos salva, que nos transforma e que nos abençoa. Nessa terça-feira eu te louvo. Eu te louvo por todas as pessoas que me acompanham através dessas emissoras. Eu te louvo pelas emissoras que transmitem o nosso programa. Eu te louvo pelos sistemas renascidos em Pentecoste. Eu te louvo por toda a nossa programação. E eu quero te louvar porque o Senhor nos levanta quando estamos caídos. Nos liberta como estamos presos. Presos, Senhor, muitas vezes no pecado, no vício, no egoísmo, na solidão, na depressão e na doença. Você é o nosso libertador e salvador. Louvado seja pelo seu amor infinito. Louvado seja pela sua graça infinita. Louvado seja pelo vosso santo nome. Pela vossa bondade, fitalidade. Eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer. E eu quero te bem dizer porque tu és o Senhor. O Senhor que nos renova. O Senhor que nos toca. E o Senhor que nos cura. E o Senhor que nos leva para frente e não para trás. E por isso eu te bendigo. Eu te bendigo pela vossa presença e fitalidade. Eu te bendigo pelo vosso amor eterno. Eu te bendigo porque eu sei que nesse dia conhecerei o teu poder, a tua bondade e a vossa fitalidade. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te louvo. Eu te louvo porque eu sei que nesse dia você me levanta. Você me ajuda, você me dá força e coragem e determinação. E por isso, louvado seja, exaltado seja, bendito seja.